e aí eu já trouxe aí o bot aqui eu tô e vai fazer a putaria matar inimigo já vai deixando like se inscrevendo no canal e comenta aí alguma coisa interessa e aí aqui eu vou voltar para chamar aqueles inimigos e bicho libera é uma berrada Eu quero melhorar o gráfico 3 estrelas é quando o cara é soldado completo é assim o mineral capitão tenente tudo fica gostando do cara não sei nem o que é assim meu soldado é que é tudo né e aí é 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 porque a arma agora... Não sei o que está usando. Eita... Ih! Como forte. Com o diálogo. Claro, claro. Claro mole. Claro mole. Corophe. Pô, não causei isso aí tudo de dano, não pensei que não ia causar, não ia me roubando aí já Ai ai Pô, cara que vai dar gafira ali Atinando em todo mundo Dá mais uma missão Eliminar gente Opa, porra, me esqueci Me esqueci, não nem consegui ler Me esqueci, nada a ver Sacizei Nenhenhen Como que vai fazer mesmo? Caramba, cara, aqui não sai Cadê? Como que vai fazer mesmo? Tudo de boa É tanto tempo, porra, a gente tá pra atingir Eu meti logo essa câmera lenta aqui Não, 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 não Não, não, não Fala Tem que ficar entrego Tem que ficar ali dentro da que tem Tem que ficar ali dentro da ali A gente vai cair ali E aí E aí E aí Tem bala pra todo mundo E aí 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 Era pra ter jogado mais grande E aí 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 Tchau, tchau.